Nós estamos no meio da semana do trânsito. Esse trabalho tiveram início no último dia 18 e ele vai perdurar até o dia 25. Nós havíamos preparado uma ação maior, simulações de acidentes, inclusive distribuição de material. Mas como nós estamos em meio a uma pandemia, nós optamos por bem em realizar uma ação mais enxuta. Então nós afixamos cartazes, faixas em alguns pontos específicos da cidade e na próxima quinta e sexta-feira nós iremos realizar uma ação orientativa no cruzamento da Avenida Faria Pereira com a Avenida Rui Barbosa. Essas ações irão ocorrer em ambos os dias, em dois períodos, das 11h às 12h e o final do dia das 17h às 18h30. Este é um trabalho que será realizado por nossa secretaria, Sestran, em parceria com a Polícia Militar, que já confirmou a sua presença na realização deste evento e também do Rotary Brumato. Nosso objetivo maior é levar orientações de modo a conscientizar o nosso cidadão. E volto a repetir que esta Semana Nacional do Trânsito, ela está sendo realizada em um formato mais enxuto, não somente em patrocínio, mas em todo o Brasil devido à pandemia. Mas, mesmo em meio à pandemia, nós não poderíamos deixar de levar esse trabalho de orientação, conscientização, com o fim de gerar segurança para todos os usuários das vias públicas. com o fim de gerar segurança para todos os usuários das vias públicas. com o fim de gerar segurança para todos os usuários das vias públicas.